Pra lá, pra lá Aí garoto Uou, 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 uou Aí, ó, ó, ó Esse aqui é o magnata, o cara incrível Olha, massa, ele representa Eu sei que é a batalha da roça Aí, batalha da roça aqui cê dá me quer Cê batalha lá na roça e a novinha não te quer É por isso que tá explicado No improvisado Agora eu chego e deixo meu legado Aí, meu irmão, pra mim você é o resto de agoto Você não vai fazer vida o que eu vou fazer Até morto, aí, tá ligado? Eu não preciso estar em presente pra poder matar Esse MC que é competente Agora eu faço meu verso lírico Eu te mato em corpo presente, cristiano, vivo espírito Aí, tá ligado, mano? Se liga na rima, eu te mato agora Causando uma machacina, aí, meu irmão Esse aqui é o pique da experiência E agora meu rap não tem eficiência Aí, cê tem que ter fluométrica enquanto é algo Mas primeiro cê tem que adquirir muito mais o estudo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Aê, aê, Baiel, Baiel Vou ser que te quinta o bagulho, mano Aê, aê Sabe que que eu fiz o culto? Aqui que eu fiz o cusão Ninguém é batalha decente, tem que investir lá em religião Sem entender o bagulho, falou de Jesus Cristo Pagulho é sério? Melhor aqui eu analiso Pagulho é sério eu faço imprevisado Você não é Jesus Cristo, mas hoje você morre crucificado Porque o bagulho é louco, aqui é diferente Eu vou trazer na rima, eu vou ter mais inovente Eu batalho na roça, o verso é torno Então bota a aula amanhã, mentira lá no top 1 Isso tu não consegue, moleque tu é fraco Sinceramente mano, aqui eu me destaco Por sempre a seleção da falha E toda coisa seletiva por aos orais Você nunca mais batalhava Se eu fosse você, eu nem batalhava mais Tá ligado mano, que o cusão é eficaz Eu vou chegando na moral, que o cusão é mais feio Do que apoiar o Dino Nacional Sem entender o bagulho que é diferente Eu vou trazer na rima, eu maluquinha bem consciente Ainda fala que é roubado Sinceramente não é parceiro Eu vou chegando aqui no papo Porque meu mano, você é muito fraco Sinceramente, e você é muito lixo Como adversário Que porta até um banho a vida Nike Irmão, eu vou chegando aqui só nesse combate É Nike parceiro, eu vou chegar na sua poderestia É Nike geral usa, sabe que é rodinha É um da brilheta, imita os outros Sinceramente mano, sabe que tu é escroto Porque parceiro eu faço improvisado É uma novinha, é uma mentira, é uma de que Porque o seu dedo tinha quebrado Tem que entender mano, o que eu vou fazendo aqui no bagulho É isso mesmo mano, eu vou arrumando sem tudo Porque parceiro vai ser verdadeiro Mano, sabe na tua boca que nem pode ir lá para eu Não sabe por que parceiro Eu vou chegar no papo reto, botar um aparelho lá para mim Voltar de vocês Quem está ali não vai passar o brilheta Útulo, ó Tirem theories, pôs Saiam munhecil, pôs Vig Wahrinho, não compareço o som Salve salve pra um tiro É só o mais seletivo e não batalhar Su decorated É rindo de pôr Depois eu não batalhava Agora sempre a minha rima a chegava Eu tinham de chamava Eu não batalhava Tem pirão Se você não sabe É derrota Requís vamos devolução Aí, calma Cê fala de religião, vou te ensinar algo ingrato na improvisação Cristo morreu por nós pra não me acontecer nada Em troca de teu amor teve suas duas mãos pregadas Ai, tá ligado na notícia vacilão? Eu te quebro agora aqui, nessa função, nessa sessão Olha só aquilo, proceder pra esse conteúdo evangélico aqui, noto você Ai, batalha de sangue tem que ter conhecimento Capacidade de demonstrar o seu talento Porque no avesso minha vida eu jogo em batida e falta Você não sabe porque a qualidade não é alta Ai, irmão, ó, eu vou mandá-lo proceder seus vídeos no YouTube Na qualidade alta, sempre fica com 180 HP Paz do Senhor, irmão Bagulho é doido, rapaziada, barulho que gostou da batalha É isso Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Fael Barulho, mão pro alto, magnata Barulho para o magnata Barulho, Fael Barulho, Fael